Meus olhos nunca brilharam tanto como tem brilhado nesses últimos 203 dias. Meu sorriso nunca foi tão sincero como tem sido nesses últimos 203 dias. Meu coração nunca esteve tão seguro como hoje, como agora, nesses últimos 203 dias. Eu te amo. Obrigada novamente e pra sempre por ser você. Morra a way, the key, work it out together, let it bring us to our knees. Love is a shelter in a raging storm. Love is peace in the middle of a war. If we try to leave, may God send angels to guard the door. No love is not a fight, but it's something worth fighting for. Some love is a word that they can't fall into. But when they're falling out, keeping that word is hard to do. Love is a shelter in our raging storm. Love is peace in the middle of a war. Obrigado por tudo. Por me fazer novamente adolescente, viver esse nosso romance cheio de brincadeira, sorriso em qualquer lugar. E mesmo eu estando só, nossas trocas de olhares, sintonia, que até me espanta às vezes. Mas também por me fazer homem e o mais feliz que existe. Obrigado por ser, por esse amor e carinho e por ser você o amor da minha vida. Eu amo você. Vou te amar enquanto eu viver. Meu amor. Can't ask nothing from us, but to men who give our own. Love is shelter in our raging storm. Love is peace in the middle of a war. And if we try to leave, then may God send angels to guard the door. No, love is not a fight, but it's something worth fighting for. Yes, I will fight for you. Or would you fight for me? It's worth fighting for.